Como é que é, malta? Daqui é o Gornosauro. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje irei-vos trazer aqui mais um tutorial de como atacar. Desta vez irei-vos aqui trazer um tutorial para vos ajudar nas diversas situações em como finalizar, como rematar, tanto o primeiro posto, como cruzado, etc. Tem todas as situações e mais algumas nestas situações todas, neste vídeo todo. E, portanto, vai-vos ajudar bastante, acredito eu, e espero realmente que ajude. Se gostas de todo este tipo de conteúdo, já sabem, deixem o like, subscrevam. Então, ativem o sininho para não perderem os vídeos quando eles saírem e receberem a notificação. E os links e coaching estão na descrição. Qualquer coisa que vocês queiram aderir ao coach ou qualquer coisa que vocês tenham em relação ao FIFA, podem mandar mensagem que eu irei responder. O link da Twitch também está lá. Sigam lá. Já chegámos aos 100. Já somos afiliados no Twitch, portanto, muito obrigado a todos. E vamos então para o vídeo. Neste primeiro lance aqui, malta, nós temos aqui, então, esta jogada aqui envolver a defesa dele. Nós vamos aqui fazer um fake shot. Reparamos que está ali em defesa e, portanto, o remato de cruzado não é, sem dúvida, opção, porque o defesa vai cortar. Aqui, o que nós temos que fazer, então, é rematar ao primeiro posto. Visto que cá à nossa frente não tem nenhum espaço e nós estamos virados para lá. O Neymar estando com o pé esquerdo consegue fazer o golo perfeitamente. Portanto, aqui o remato ao primeiro posto é a solução. Depois, aqui neste lance, nós temos aqui, fazemos o elástico e reparamos que o guarda-redes está ali. Como eu já sabia que ele podia mexer o guarda-redes, eu simplesmente vou fazer um ball roll na direcção onde as setas verdes estão e vou esperar que ele mexa o guarda-redes. Caso ele não tenha mexido o guarda-redes, eu iria estar mesmo ao primeiro posto, porque o ball roll ia seguir o remato em força. é muito forte e, portanto, quase certeza que ia entrar. Portanto, aqui esperem pelo movimento do guarda-redes que será golo. Depois, aqui neste lance, nós vamos pela linha, vamos fazer um passo no meio e reparem como nós já dominamos a bola naquela direcção e como o guarda-redes ainda está aí dentro da pequena área, está a uma distância bastante considerável de nós, nós vamos arriscar para o melhor remato do jogo, que é, então, o remato cruzado em força. O guarda-redes ainda está ali colado ao primeiro posto, portanto, temos mais que espaço para fazer o golo. Depois, aqui neste próximo lance, temos aqui, então, mais uma vez uma troca de bola, fazemos o drag-back e depois o elástico. Nós reparamos que o defesa vai estar a começar a correr para cima para tapar o primeiro posto e, portanto, o primeiro posto não é uma opção aqui. Aqui a única opção, então, como nós temos espaço, é rematar em força cruzado. O guarda-redes só vai aceitar e, portanto, aqui a melhor opção, então, é rematar cruzado e depois, então, fazer o golo. Depois, aqui neste lance, temos, então, aqui o Mbappé, damos no meio para o Goretzka e, reparem, eu já domino a bola na direcção que quero rematar, porquê? Eu reparo que tem ali muita gente daquele lado, portanto, o remato cruzado não vai ser a opção e, portanto, eu já domino a bola para rematar em força ao primeiro posto, visto que não tem lá ninguém da equipa adversária e é só mandar um estoiro para lá, que vai ser golo. Neste próximo lance, então, temos aqui mais uma jogada do Mbappé. Fazemos umas fintas até tentar soltar-nos do defesa. Soltamos-nos do defesa e agora chega aqui esta situação em que remato cruzado não vai ser possível porque temos lá um dos defesas e, portanto, o guarda-redes, como você pode ver, ele está a correr um pouco para a frente e, portanto, está-nos a dar aquele pequeno espaço no primeiro posto e já é o suficiente e é lá que nós vamos marcar o golo em força. Remato em força aqui é golo na cerda. Neste próximo lance, então, vamos aqui com o Goretz, que asseguramos um pouco, vamos dar no Mbappé outra vez, damos o elástico e este elástico, como foi muito rápido, o guarda-redes não tem muito tempo para fazer alguma coisa ou a máquina fazer alguma coisa pelo guarda-redes e, portanto, aqui podia ter duas opções de remato, tanto ao primeiro posto como cruzado. Como nós não temos ninguém à frente, o remato cruzado é realmente o mais forte e é o que eu vou escolher, mas ao primeiro posto quase certeza que também que entrava, mas aqui o remato cruzado, então, é a melhor opção. Depois temos aqui este lance, vamos pela linha aqui com o Gozébio, vamos fazer o 1-2 com o Coman, à espera que o Gozébio entre no meio e aqui muita gente ia rematar cruzado ou então ia fazer outra coisa, inventar basicamente e como nós vemos que tem um gajo à frente e temos ali um espaço entre os dois defesas e o espaço do guarda-redes para o primeiro posto é grande, nós vamos aproveitar o primeiro posto, fuzilem o primeiro posto nestas situações, nesta zona, é muito bom, vai sempre ser golo. Próximo lance aqui, metemos uma bola em profundidade para o Eusebio, o Eusebio só vai e aqui reparem no movimento de guarda-redes. Eu ajeito a posição do corpo para rematar cruzado, mas eu já sei que ao dar este movimento aqui com o pé direito, o guarda-redes vai mexer e é só rematar cruzado. Depois daqui este próximo lance nós vamos com o Neymar isolados, temos duas opções em baixo com o Eusebio e depois com o Mbappé em baixo. Nós podíamos ter escolhido uma dessas opções, podíamos, mas eu decidi então fazer o ball roll porque ele está a sair com o guarda-redes e então se ele mexesse o guarda-redes para a frente então vamos ter espaço no primeiro posto para fazer o golo e é isso que vai acontecer. Eu vou então rematar ao primeiro posto, visto que ele me deu o espaço. Depois temos aqui este lance mais uma vez com o Neymar, fazemos o the bridge, tivemos alguma sorte, mas reparem, muita gente aqui poderia ter dado em cima, é uma opção válida, mas eu escolhi ir para a minha opção que eu acho mais segura. Rematar ao cruzado não é a opção porque o guarda-redes está realmente muito próximo de vocês e portanto aqui eu escolho fazer um ball roll sobre o guarda-redes que vai fazer com que o guarda-redes se deite no chão e nós passemos e fiquemos com a baliza totalmente para nós para fazermos o golo. Depois aqui neste lance vamos estar aqui a trocar um pouco a bola, vamos dar um Mbappé depois no Neymar. O Neymar aqui vai fazer uma cancel de la croqueta e nós mais uma vez temos aqui nesta situação em que temos ali um defesa a tapar o remato cruzado. O guarda-redes vai fazer aquele movimento visto que nós estamos virados na direcção em que estamos, estamos virados um pouco para cima e portanto ali é remato ao primeiro poste, fuzilar o primeiro poste que vai ser golo, sempre. Depois aqui neste lance vamos com o Coma pela linha, vamos esperar pelo movimento ali do meio do Neymar, vamos depois fazer um ball roll para tirar as defesas da frente. Este ball roll o que é que significa? Para ajeitar a posição do corpo e para tirar as defesas da frente. Viram que o remato cruzado é quase impossível de passar ali porque tem muita gente à frente, então aqui a opção correta é realmente rematar ao primeiro poste, visto que o guarda-redes não está a dar muito espaço para o primeiro poste e nós temos aquele pequeno espaço ali entre as defesas, portanto fuzilem o primeiro poste nesta situação. Neste próximo lance então temos aqui um bapé a segurar um pouco de jogo, vamos dar no Neymar, reparem no first time fake shot, é muito importante porque vai-nos já ajeitar a posição do corpo para arrematar e vai tirar-nos primeiramente o defesa do caminho, ficando assim só com o guarda-redes à frente para fazer o golo, muito fácil, aqui é remato cruzado ou em força ou colocado, isso depende de vocês. Como o guarda-redes ainda está muito próximo à baliza, eu escolho o remato cruzado que é para a bola chegar lá rápido e para ser golo garantido. Neste próximo lance então temos aqui uma troca de bola no meio campo, vamos dar um double tap para o Neymar, conseguimos fazer um fake shot aqui, este fake shot é muito importante porquê? Este fake shot vai primeiro fazer com que o defesa fique meio bugado, vocês viram que o defesa passou reto, e vai ajeitar a posição do corpo. Nós ali só temos que então rematar colocado, eu escolho rematar colocado porquê? Porque o guarda-redes já está um pouco próximo e se eu rematar em força ele pode defender, portanto eu decido mesmo tirar a bola do guarda-redes e fazer então assim um remato colocado para dar golo. Depois temos então aqui o Kalman, vamos aqui com o Kalman pela linha, vamos dar no meio para o Neymar, fazemos mais uma vez o first time fake shot, tirando assim o defesa, mas reparem, eu não remato logo, eu ainda dou ali uns toquezinhos para ajeitar o corpo do Neymar, porquê? Eu acabei de sair de um first time fake shot e portanto poderia dar muito errado porque ele podia estar desequilibrado, etc. E tinha que ajeitar a posição do corpo. Ali nós ajeitamos a posição do corpo e era só rematar então colocado. Como o guarda-redes já estava um pouco mais próximo, é remato colocado aqui, ou em força, um deles ia entrar, portanto é sempre golo. Aqui nesta situação com o Eusébio nós vamos tentar tirar o Gomes do caminho, conseguimos, e mais uma vez, muita gente aqui muito provavelmente ia para cima ou então ia mesmo rematar cruzado. Não é opção, está ali o Vara na frente, acho que é o Van Dijk, portanto não era opção. E reparem naquele pequeno espaço que o guarda-redes nos dá para o primeiro posto, já é suficiente para conseguirmos fazer o golo, portanto estourem ao primeiro posto nesta situação, quase certeza que é golo. Neste próximo lance aqui nós vamos pela linha com o Bape, vamos dar no Neymar e chegamos ali perto da linha de fundo. A única coisa que vocês têm que fazer é fazer um bala-rolo para ajeitar mais uma vez a posição do corpo. Este bala-rolo é muito importante, este lance tem que quase sempre ser golo. Reparem, o bala-rolo fez com que o guarda-redes mexesse para cima e com que nós temos a oportunidade para fuzilar o primeiro posto. Arrisquem este lance, é sempre golo. Depois temos aqui esta última situação, o último lance do jogo. Nós vamos aqui com o Neymar e é muito simples. O guarda-redes está a sair. Podemos ter rematado cruzado, talvez, mas eu decidi jogar pelo seguro e portanto fazer o bala-rolo para cima na direção das setas e portanto vai-me tirar o guarda-redes da jogada e também o defesa. Reparem, eles vão os dois um contra o outro e portanto eu fico apenas com a baliza aberta para fazer o golo. Bom, malta, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Este vídeo aqui foi feito mesmo para vos ajudar. Muita gente tem estas dúvidas ou inseguranças, etc. Quando chega ali à zona da baliza ou na área não sabe o que fazer eu fiz estes vídeos vários lances para vocês verem mais ou menos as áreas, as zonas onde vocês podem rematar tanto ao primeiro posto cruzado, colocado, etc. Tenham os lances todos. Portanto, arrisquem, façam estes lances, vocês têm que experimentar. Deixem um like se gostaram do vídeo. Subscrevam-me para não perderem mais conteúdo de dicas, tutoriais, food champions, etc. Ativem o sininho para receber as notificações quando os vídeos saírem. Link das redes sociais e do coach. O vídeo do coach está na descrição. Link também para a Twitch também está lá. Os tóteis estão a chegar. Portanto, também os pegou paninho, maldinha. Vamos ter um pegou menino a chegar. Portanto, passem lá. Espero que tenha ajudado este vídeo. Espero que tenham gostado. Daqui foi o Gonçal. Até à próxima.